E 19 municípios de 7 estados brasileiros vão receber recursos para ampliar e qualificar a rede Saúde Toda Hora, que é do Sistema Único de Saúde. São mais de 28 milhões de reais que vão apoiar a manutenção das unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs, e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os recursos vão ajudar unidades de São Paulo, Minas Gerais, Acre, Ceará, Pará, Paraná e também Rio de Janeiro. A rede Saúde Toda Hora foi criada para reorganizar as urgências e emergências no SUS.